Oi gente, são todos bem-vindos a mais um vídeo e eu já vou começar o vídeozão de hoje mostrando essa linda encomenda que acabou de chegar pra mim, olha aí ó, como todo mundo já sabe que a Brasília ela não tem ar-condicionado, é muito quente andar de Brasília, porra senhora, depois de passar muito sufoco eu decidi comprar um ventilador pra gente colocar dentro da Brasília, só que não é qualquer ventilador meu amigo, o negócio aqui é, é ponto, receba, por que que tu não coloca o ar-condicionado mesmo, ar-condicionado de verdade, olha só o preço que tá o ar-condicionado, 10.499, e aí o outro mais baratinho que eu achei foi esse aqui ó, kit de ar-condicionado euro elétrico para diversos veículos, no valor de 4.690 reais, ou seja, não tem, porque nesse preço aqui eu não vou, então o mais viável que eu achei no momento foi a gente colocar, né, esse ventilador, quem sabe daqui um ano, dois anos a gente não coloca um ar-condicionado mesmo, né, porque agora não tem não, pô, condição não. Aí eu inventei essa música agora, vamos abrir o bichão, pra ver se vê certinho, e aí a gente já passa pra a instalação, e aí bichulo, tá fazendo o que na rua, isso é hora de chegar em casa, ah, deixa eu contar um negócio pra vocês, o que aconteceu, um não, dois, olha só que cocô, eu perdi a pecinha daqui ó, ela tem essa pecinha aqui que se chama entrada de ar, aí caiu ó, tá randando e perdi, aí pra completar, eu fui fechar o vidro dela, e acabei quebrando a maçaneta, ah, quebrei a maçaneta, mas eu já comprei outra, tô esperando chegar, deve chegar semana que vem, a parte boa é que não foi cara, eu paguei vinte e poucos reais no par, quando chegar eu coloco do lado de lá, e aí quando quebrar do lado de cá eu já tenho a reserva. É como se fosse um plástico, só que ele é meio cromado, só que não, não é ferro não, né, então se tu for fechar com muita brutalidade, com o peso do vidro já acaba quebrando. Eu te contei? Não. Eu comprei um ventilador pra abrir. Que bom, tá na hora. Já deu uma abridinha aqui pra ver se veio certo. Olha, e é duplo, é? É um C1 pra mim. Um ventilador duplo. Ventiladorzão duplo, ó. E preto, olha, isso é exigente, né? Será que isso funciona? Luz a laser também? Oi? Que isso? Ele brilha? Não. Vamos ver. Olha aí, ó. Eita, é grande? Caraca, é grandão, pô. Olha que coisa mágica. Nossa, é grande. É potente, será? Não sei, mas fala que é oito watts de potência. Aí você liga como? Lá no, aonde acende cigarro? É. Caraca, que legal. Aí depois eu vou fazer uma gambiarra, se funcionar, e aí eu coloco ele, esse fio lá pra dentro, faço uma ligação indireta. Gira. Não ligar lá pra ver se ele gira mesmo. Se for bom, já quebra um galho. Já quebra um galhão, pô. Eu tava pensando em colocar ele aqui, ó. aqui de baixo. Não concordo. Tu quer colocar aqui? Isso. Vai ser no cooler de computador. Tá tudo errado. Eu acho que não funciona, não, feio. Eu acho que funciona, rapaz. Ele tem acendidozinho de cigarro, que a gente usa isso aqui pra carregar celular. E cadê o conector? Ah, é assim, direto? Diretão. Diretão, ó. Ok, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Virei a chave. Oxe, mas você não ligou a Brasília, vida? Não precisa não. Lógico que precisa, vida. Você tá achando o que você tá num carrão? Aqui, ó. O quê? Vida, não acendeu nenhum painel? Não precisa, não. Liga, rapaz. Não precisa. Adorei. Ó. Vigi, tá tremendo muito. É que ele é muito potente, ó. Vigi, tá bom. Olha os cabelos. Ó, é um ventão bom, ó. Ó, doido. O que que você quer? Não traz carne pra nós fazer igual as drogas do meu cofre. A potência dele é boa, porque assim, ele não tá ligado na tomada, né? Tipo, aquelas tomadas mesmo. Então a gente tem que levar em consideração que é uma tomada de 12 volts. Não entende? Que é do carro. Não é tipo da tomada de energia. É, vida, aqui você acabou com o carro, né? Ô, velho, tu tá arranhando. Meg! Ô, Meg, vai pra lá, velho. Ô, velho, sacanagem, pô. Tudo que eu faço tá errado. Tá aprovado, claro, gente. Não tem como falar, né? Eu quero exigir mais. Tu acha que aqui é melhor do que ali embaixo? Porque aqui ele fica escondidinho, né? Tá com vergonha do ventilador? Não, é, é pra ficar um negócio nerd, né? Eu senti, eu senti. Não, não é, não. Assim? Assim, ó. Assim? Você quer ventilar os pés? Não, mas dá pra pôr pra cima. Bota ele pra cima. E ele fica escondidinho, ó. Fica bom, ó, no meio. Poxa, minhas perninhas já ficam geladas. É que você tem um negócio do, ai, meu pé tá com calor. Tem um... Eu não, eu tenho um negócio do, ai, eu prefiro com o meu subáculo se ventile. Eu acho que aqui é melhor, porque aqui fica limpo, ó. Você tá aí com vergonha do ventilador? Não tô, não. É fácil. Não tô, não. Oxe, dá pra ir assim, ó. Aumenta aí, porque ele não tá no máximo. Meg. Ah, Meg. Tá arranhando o carro, véi. Ô, sacanagem. Para com isso. Você para. Se eu faço, isso tá errado. Se eu faço, isso aqui não tá errado. Chega, faz vento, ó. Olha o que que eu acertei até hoje. Caralho, Meg. Para, véi. Ô, não tô gostando, não. Parou. Opa, esse é barulho, ó. Não, o ventinho é bom. É um vento, assim, tipo, numa nota de 0 a 10, levando em consideração o que é um negócio na tomada 12 volts, eu daria 10. Eu gostei, gostei muito. Vamos ver ele aqui embaixo, assim, no 12. Poxa, aí, olha as pernas aí, gelando, tá gelando muito. Agora, acho que ele vai ficar tremendo. Ele tá tremendo. Vai tremer? É, vai tremer aqui embaixo. Eita, poxa, agora tem que arrumar um lugar pra porra. Tá bom, perfeito. Ai, graça. Pronto, já tenho um ar-condicionado. Tchau, gente, beijos, me liga. Ó, gente, não é ruim, eu gostei bastante. Eu acho que a única dificuldade que a gente vai ter aqui agora é achar um lugar pra deixar ele, porque como a Brasília é de plástico, ela acaba vibrando muito e fica fazendo esse barulho aí que vocês viram. Deixa eu ver um tutorial aqui no vídeo. Eu tô pensando o que que eu vou fazer com a fita 3M, só que acredito eu que não vai ser o suficiente, que o peso desse ventiladorzão aqui, ele é bem pesado, velho. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Ixi, não dá, não. É muito fraquinho. Ixi, muito vagabundinho esse negócio aqui, ó. Que nem aqui em cima ele é bom. Ligou. Ah, ficou bom. E ficou vibrando. Ah, ficou top, moleque. Ah, meu parceiro. E olhando daqui de fora, ó. Ah, nem chama tanta atenção. Já era. Só dá uns rolê agora. Ah, ficou bom, velho. Gostei. Pô, ajuda demais já. Aí ele tem duas potências, ó. Aqui desliga. Aí aqui é a fase 1. E aqui é a fase 2, ó. Aí parece que ele liga o túmulo. Ah, eu gostei, velho. Gostei, gostei. Aí você desliga a chave? Ele desliga também. Você liga. Aí ele liga. Eu tenho uma fita 3M aqui. Que é uma fita muito boa, velho. Ela aguenta, se eu não me enganar, até 8 quilos. Ah, ela aqui, ó. Nossa, pregou o negócio aqui agora pra sair, ó. Tem até um bicho. É a mesma fita que a gente colou a nossa campainha lá fora. Mostrar pra vocês como que ela fixa bem, ó. Não solta, velho, ó. Ó. Não solta nem cabeça. Então vamos tentar fazer uma gambiarra. Colar a fita 3M aqui embaixo. Pra gente instalar ele na parte de baixo. Aí. Olha como vai ficar. Olá, pessoal. Pronto, gente. Coloquei 4, né? Coloquei mais 2 aqui no meio pra dar uma reforçada. Aí. Vai dar certo não. Obrigado, meu Deus. Se eu conseguir fazer foi sequinho. Coloquei ela aqui em cima mesmo. Aí pra não ficar aquele monte de fio, eu enrolei aqui em volta dele. Ficou bem organizadinho até. Se desse pra gente cortar esse fio e colocar ali por dentro, e aí fazer uma ligação direto lá na bateria, acho que ficaria melhor, né? Que aí não ficaria esse negócio aqui, ó. Ventinho bom. Barato. Ficou com aspecto de carro antigo, né? Não tem ar-condicionado. Ah, velho, gostei. Paguei 50 reais nesse ventilador. Aí paguei 15 reais de frete. Aí ficou mais ou menos uns 60 e poucos reais. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Ficou bom. Se vocês falarem que ficou ruim, eu vou... Eu vou achar que eu sou preto. O homem tá ficando velho. Eu acho que eu gostei. Depois eu vou dar um rolezinho, andando por aí. E aí eu falo pra vocês se valeu a pena ou não. Mas aparentemente, olhando assim, eu gostei. Não me arrependi, não. Estamos aqui no dia seguinte pra gente testar aqui no nosso ventilador. Rapaz, pra que mais? Vamos andar aqui e vamos ver se ele ajuda. Aqui! Ele encamou na cara do negócio. Eu tô sentindo o vento daqui da janela do ar-condicionado aqui, ó. Aqui eu tô sentindo o ventinho gelado. É só pra você sentir o vento. Não é uma coisa refrescante. O vento é só aqui, ó. Aqui é o ar-condicionado do bom. Aproveitamos e viemos aqui no mercadinho. Comprar uns negócinhos que tá faltando. Começamos pelo óleo. Limão sempre tem que ser o mais macio, né? Negócio de limão pra colocar com água, gelo e limão. Aí evita tomar refrigerante, porque a água é com gás. Fica tipo um spray de açúcar. Vou pegar um cafezão. Já faz uns dois meses que não tem esse café aqui em casa. Eu tava tomando aqueles de cápsula, aí acabou. E o café de cápsula é caro pra caramba. Olha o valor do café de cápsula. R$ 21,99. Tu leva um desse aqui, dá pra fazer café o ano todinho. E aquele ali tem 10 cápsulas. Dá cinco dias tomar um café de manhã e um de tarde. Eu sempre pego três corações, porque é um dos mais em conta. Pego esse aqui, ó. R$ 17,99. Só que o pilão tá R$ 18,99. Ó, esse aqui já comprei muito desse, que é o café forte. R$ 15,99. Acho que eu vou nesse aqui, né? Tainá tá com vontade de comer arroz, feijão, nuggets e batata frita. Salgadinho de novo. Que eu comprei pra mim, a Tainá comer. A gente veio pra comprar só nuggets. R$ 15,99. R$ 15,99. R$ 15,99. Traz carne pra nós fazer igual a troca de uma coxa. Ih, já era pra ter pegado um carro. Tainá com as suas tiranias pra cima de mim. Pão que meu porta-mala da Brasília não cabe essa comprinha aqui. Ah, agora não cai, mano. Oxê. Ai, não tem de coisa, ó. Oxê, ainda sobe espaço. Deixa eu contar pra vocês. Assim que a gente chegou, o rapaz ofereceu um Fox pra trocar na Brasoca. Aumenta aí o ar-condicionado. Coloca no... Ai. Deu uma pontada na minha bunda. Ai, eu preciso ir no banheiro. Tava editando o vídeozão novo? É o que acabou de chegar? Ah, mulher. Ainda bem que chegou, véi. Que eu já mostro pra vocês tudo no vídeo só. Ah, agora, Deus. Que é muito ruim fechar o vidro sem isso aqui. Tem esse negócio aqui, ó. Ele machuca o dedo, ó. Esse vídeo, ele tá meio pesado, véi. Eu vou acabar quebrando esse aqui de novo. Será que não tem alguma coisa que eu posso fazer pro vidro subir mais de boa? Que ele desce, ele desce de boa. Agora, pra subir, ele tá muito pesado, véi. Ó, tem que fazer muita força. Gente, mas enfim, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e ainda não foi inscrito, se inscreve aí no canal pra você receber os próximos. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.